Limita sua liberdade pra agradar alguém também Nunca fez bem pra ninguém O trajeto pra cima é o mesmo que pra baixo E o que você seria hoje se você não fosse como você era ontem? Pode ficar tranquila, faz o que quiser na base e sobe rebolando Essa safadinha só quer jogar pra malandro Hoje ela encontra o que ela tava procurando E vai terminar a noite como tava imaginando Faz o que quiser na base e sobe rebolando Essa safadinha só quer jogar pra malandro Hoje ela encontra o que ela tava procurando Vai terminar a noite como tava imaginando Gosto que você não tem frescura pra viver E o que dá na mente vai e faz acontecer Que essa aventura comigo quer se envolver Sempre na postura eu não perco meu proceder Pro cê ver como é, nem se eu te explicar A vida de MC tá difícil controlar Cê tá bem que cê nem vai se preocupar Outras até tenta mas não dá pra te acompanhar Faz o que quiser na base e sobe rebolando Essa safadinha só quer jogar pra malandro Hoje ela encontra o que ela tava procurando Vai ser bem melhor do que ela tava imaginando Então faz o que quiser na base e sobe rebolando Essa safadinha só quer jogar pra malandro Hoje ela encontra o que ela tava procurando E vai terminar a noite como tava imaginando Gosto que você não tem frescura pra viver E o que dá na mente vai e faz acontecer Que essa aventura comigo quer se envolver Sempre na postura eu não perco meu proceder Pro cê ver como é, nem se eu te explicar A vida de MC tá difícil controlar Cê tá bem que cê nem vai se preocupar Outras até tenta mas não dá pra te acompanhar Vai, faz o que quiser na base e sobe rebolando Essa safadinha só quer jogar pra malandro Hoje ela encontra o que ela tava procurando Vai ser bem melhor do que ela tava imaginando Então faz o que quiser na base e sobe rebolando Essa safadinha só quer jogar pra malandro Hoje ela encontra o que ela tava procurando E vai terminar a noite como tava imaginando E vai terminar a noite como tava imaginando